Agora um checão de mil reais para o Leonildo, que é de Águas Lindas de Goiás. Agora um detalhe, viu gente? Ele já ganhou no Capital de Prêmios. É a segunda vez? A segunda vez que a gente tem essa premiação aí bacana, né? Porque assim, o investimento é pequeno e a oportunidade é grande, né? Qual é o tamanho da sua emoção sabendo que é de verdade que você vai receber esse prêmio e vai mudar a sua vida? Olha, na verdade a emoção é grande. É como na outra vez eu disse, não é o valor, é a satisfação de você comprar e você contemplar em seu nome sendo chamado ali diante da estelinha. Então a alegria é imensa, entendeu? Agora o conselho a mais para o pessoal que está assistindo a gente, vou fazer uma pequena rima aqui para vocês, para vocês se animarem um pouquinho mais. Se você está me vendo, pode crer, fique animado. Não fique aí em casa simplesmente aí parado. Olha o que você escuta, olha que eu estou de cima, porque com quem eu estou falando agora mesmo pode crer que é a Sabrina. A certeza eu já tenho e a fé tem que ter também. Então faça igual a mim e compre o Capital de Prêmios você também. Segura a pião! Segura a pião! Amei! É isso aí, gente, o QR Code está na tela. No próximo domingão vai ser você. Chama! Chama que a sorte vem! Tchau, tchau!